Música Olha, a votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no tempo que ele foi realizado, volta a dar a possibilidade da reorganização do Estado. O que quer dizer? Nós ficamos três anos anteriormente ao orçamento de 2016 sem orçamento nenhum. Então, sem diretrizes, sem norte, sem saber o que fazer, o Estado começou a sofrer a partir daí, com essa desorganização, a falta de poder traçar as suas principais ações e organizar o Estado para atender a população brasileira. Em seguida, nós entramos num quadro de crise econômica sem precedente, de crise política pior ainda. Eu digo que nós estamos começando a colocar o trem nos trilhos. Então, votar a LDO é um passo importante para sinalizar, não só para reorganizar o Estado, mas para sinalizar para a sociedade que a dinâmica do Poder Executivo, através do trabalho do Poder Legislativo, começa a ter efeitos que são extremamente importantes para o Brasil. Senadora Rose de Freitas.com Um portal na medida certa, mais conteúdo, informação, notícias, vídeos, fotos e muito mais. Aqui você interage nas redes sociais e fica por dentro de tudo o que acontece. Portal Senadora Rose de Freitas.com Prestando contas de seu mandato. Tchau! Tchau!